A Sociedade de Assistência Social Educacional Beneficiente Maternal de Cianorte, SazBank, foi fundada em 1992, com o objetivo de levar assistência às famílias carentes. Hoje, seu atendimento principal são as crianças, que são a parcela da sociedade mais vulnerável aos problemas sociais. Ao todo, cerca de 80 crianças e suas famílias são assistidas. Em 2012, a entidade tem como meta oferecer atividades educacionais e culturais aos pequenos, nos horários em que não estão frequentando a escola. Eu queria agradecer a presença de vocês para mostrar um pouquinho do trabalho, o que é a SazBank. A SazBank hoje tem um propósito de trabalho com crianças. Então a gente fica aqui na Zona 3 e temos hoje em torno de umas 80 crianças, 80 famílias que são atendidas nessa região. E nós estamos iniciando uma obra, uma estrutura melhor para atender essas crianças que vão estar aqui junto com a SazBank. O que você pode ver aqui é um salão de 280 metros, com o mandato anterior do Oscarzinho. Ele levantou, cobriu e a gente está começando a fechar. Para quê? Para criar salas de ensino para as crianças, que nós dividimos por faixa etária. Todos os domingos, os diversos voluntários atendem as crianças, adolescentes e adultos. Cada turma em sua classe, com aulas sobre cidadania e fé, laboratório de informática, aulas especiais de música. E após todas essas atividades, é servido um delicioso café. É um privilégio muito grande para a gente receber de Deus essa visão de trabalhar com essas crianças. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, num ensaio com os instrumentos, também com o ensino religioso, dando o carinho que a criança precisa, ensinando de Deus para essas crianças. E também nós vamos, durante a semana, à casa das crianças, abençoar as famílias, os pais, orientá-los, entendeu? E estar lá com eles, dentro dos seus lares também. Esse é o nosso papel. Além do decorrer da semana, que existem cursos e voluntários que vêm aqui para nos ajudar, nós, eu, minha família e os irmãos da Igreja Batista do Calvário, nós estamos todos os domingos aqui, ensinando essas crianças. Nós damos um lanchinho para essas crianças. Nós partilhamos o pão com essas crianças também e damos esses ensinos bíblicos todos os domingos. O grande objetivo da entidade é terminar as obras do novo prédio. Toda ajuda é bem-vinda e necessária para a conclusão deste projeto. Cada criança que está sendo discipulada aqui na Sazbenk, ela vai ter um crescimento profissional. A dignidade dessa criança. Como é que seria para o empresário saber, olha, eu fiz um tijolinho daquela construção, fui eu que dei. Então é isso que a gente pede. Para que realmente, se você tem um recurso, você pode, olha, receber uma bênção esses dias e eu posso direcionar um valor para a Sazbenk. Por favor, com certeza vai ser de muito bom grado. Obrigado. Obrigado.